Bom dia, galera. Bom final de manhã e, melhor dizendo, bom início de tarde. O vídeo que eu vou continuar trabalhando é a questão de, no tempo de Cristo, é sobre aquela temática que o Felipe Neto abordou com o pastor e o deputado Marcos Feliciano sobre a questão do pecado da homossexualidade e se existe ou não existe. Na verdade, o nome, o termo homossexual não existia. Tinha uma palavra equivalente que eles utilizavam, que era o segundo nome, mas um dos nomes é Mar e Nikon, que um era o ser homossexual passivo e o outro ativo. E que trata de sodomia também no vídeo. Mas a sodomia vai para além das relações entre casais do mesmo sexo. Há casais héteros que praticam a sodomia, por exemplo. Existem casais que o marido faz sexo anal com a esposa e, ou seja, praticam a sodomia. E nesse caso, o grande problema da Bíblia em si é a questão da falta de imparcialidade na tradução ao longo da história. Porque cada religião tem um prisma doutrinário e cada tradução de acordo com a religião vai prismar por essa doutrina. Por isso que, do ponto de vista científico, pode-se dizer que a Bíblia tem esse problema porque não tem tradução imparcial. Até pelo fato que o aramaico é um idioma mais pobre e linguístico do que o português nosso. E há falhas linguísticas. Tipo, nomes próprios não tem tradução para nenhum idioma. E traduziram o nome de Yeshua Hamashir para Jesus Cristo, que posteriormente a portuguesou-se por Jesus Cristo, o Salvador, Emmanuel, o Salvador. E os termos que a maioria dos religiosos conhecem. Eu vou dar um exemplo da questão da tradução. Se você pega uma Bíblia de tradição católica, seja ela de qual vertente catolicista aqui, ou a do ocidente ou a do oriente, ou as existentes no Brasil, como, por exemplo, a igreja católica brasileira, igreja católica independente, síria ortodoxa, grega, russa, romena, entre outras. Mas tem um negado principal, a doutrina do catolicismo, herança do catolicismo. Agora, a Bíblia protestante, apesar de ter a mesma ideia em si, ela vai puxar o lado do protestantismo. Inclusive, a Bíblia protestante tem menos livros que a Bíblia católica. Nessa lógica de divisões de fé, porque o Evangelho, o movimento protestante, não considera alguns livros do catolicismo como inspirados por Deus. E é importante observar o seguinte, que a Bíblia, como cristão, fala que é um livro que traz paz para o cidadão. Agora, você partir para o lado do fanatismo, igual alguns da bancada evangélica fazem, é complicado, não é? Poderia ser qualquer outro, mas é a questão, né? Eu tenho aqui, tudo em exagero é doentio. Pois bem, é isso que eu tinha que falar nessas duas partes. Espero que vocês tenham gostado e falou!